Você lembra, lembra Naquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos E um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de cabal Você lembra, lembra Que eu costumava andar Bem mais de mil éguas Pra poder buscar Flores de maio azul E os seus cabelos Hoje não olho mais Flores de maio Nem sou mais veloz Como os heróis É, talvez eu seja Simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me calçar Eu aqueço um frio E os seus pés Água da fonte Ser de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã O livrador de sol O livrador de sol Hoje não olho mais Eu sou as flores de maio Nem sou mais veloz Nem sou mais veloz Nem sou mais veloz Como os heróis É, talvez eu seja Simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me calçar Eu aqueço um frio E os seus pés